Documentos, equipamentos eletrônicos, dinheiro e relógios importados foram apreendidos em residências e empresas de três cidades da Grande Belém, entre elas a capital e Barca Arena, nordeste do estado. 22 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O trabalho reuniu mais de 50 policiais federais, agentes da Receita Federal e integrantes da Polícia Judiciária de Portugal e da Europol, Serviço Europeu de Polícia. A operação desta quarta-feira é um desdobramento das investigações que levaram a uma primeira ação da polícia em junho, quando três paraenses foram presos em Portugal, um tenente da Polícia Militar e dois empresários, um de aluguel de veículos e outro de importação de alimentos. Os três foram detidos em flagrante pela polícia portuguesa na chegada ao país com 320 quilos de cocaína, escondidos em um carregamento de polpa de açaí, que saiu do porto de Vila do Conde, em Barca Arena. Foram mais de 12 empresas, inclusive numa delas, num local, funcionavam 10 empresas. Então a gente não sabe se são empresas de fachada, empresas de fantasmas, ou se foram empresas criadas pelos mesmos sócios para dar uma certa legitimidade ou desviar o foco das investigações impossível ao tráfego de drogas. Obrigado. Obrigado.